Nenosa é, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 o do bem contigo. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é que é isso mesmo? O que é que é o meu look hoje? Eu? Olha... Adivide quem que é esse tênis. De quem? Eu peguei emprestado, filma meu tênis porque ele é emprestado... De quem? Olha, da minha amiga Manuela Queiroz. A Manuela Queiroz é emprestado essa foto pra você. A Manuela Queiroz me emprestou o tênis pelo... Isso ela comprou lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Olha... Comprou lá nos Estados Unidos, eu adorei, já pedi ele pra mim. Deixe de baixo, tá bacana. Gostou da minha jardineirinha de jeans? Gostei. Estou bem basiquinha hoje. Bem basiquinha hoje. Aliás, parabéns pra você. O que? Por ter cumprido a sua promessa e pagado a dívida pra Cláudio Siverio. A Cristal, vamos fazer a fofoca. A Cristal foi para os óculos do Cláudio Siverio verificar se não era óculos de camelô, se tinha certificado. Eu verifiquei mesmo, olhei de caba a rabo o óculos pra saber se não era de camelô. Depois de 10 anos, se der um óculos de camelô, eu... E ainda que ela se marca cara. Não, para com certeza, tira essa música. Aleluia mesmo. Eu fui fazendo um físio, abri uma cadeneta de poupança, fui poupando, até juntar o dinheiro pra comprar o óculos. Mas deixa eu te falar, aquela marca é boa, é cara, mas não é a mais cara ainda não. É um dos mais baratinhos, tá? É sim. É sim, é um dos mais baratinhos. Oh my God! É daquela que começa assim com R. Aquela marca é a das mais baratinhas? É, tem umas mais caras. Uma que eu sugeri pra você lá dentro da redação, que você nem me ouve. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto. Mas tá bom, pelo menos pagou, né, Cláudio Silveira? Eu sou pobre, adoro coisa barata, é 44, é camelô, adoro esse lado. Se você demorou 10 anos pra pagar o óculos do Cláudio Silveira, quantos anos você vai demorar pra pagar meu feijão tropeiro, hein? Não, esse é mais fácil. Não, mas pelo amor de Deus, você deve ser cozinhante. Vamos combinar com essa famosa para que ela possa fazer um jantar pra gente? Eu não sei nem se ela sabe cozinhar. O que que aconteceu com essa fundada? Essa famosa, ela fez um desabafo na rede social. Um desabafo assim, que muitas mulheres em casa podem se identificar com ela, mas muitas também podem achar que é, que podem ficar indignadas com ela, falar assim, que absurdo. O que ela falou pode provocar indignação em muitas pessoas. Em muitas mães, em muitas mães, vamos dizer assim, em muitas mães. Muitas podem concordar com ela. Tem muita fofoca hoje? Vamos ver com a nossa amiga aqui hoje. Ela tá por dentro. Tudo bem? Gente, muito bafão. Já dou um resumo pra vocês que tem aí, ó, controvérsias daquele babado da Simone Simara com Maria Maranhita. Anitta. Aquele negócio tá rendendo ainda. Isso, gente. Boa tarde pra você. Tudo bem? Beijo. Beleza? Que tem bafão da Anitta também. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar já falando delas? Quem? Não, é, vamos por partes aqui. Pera aí. Primeiro a gente vai falar do bafão envolvendo Maiara e Maraíza e Simone Simara. Gente, tá dando o que falar. Eu passei uma mensagem. Você lembra hoje cedo eu falei com o Loares? Eu falei assim, o Loares, eu preciso passar uma mensagem pra Rose, que é assessora da Maiara e Maraíza. Você passa, vê se ela te responde ou eu passo. O Loares falou assim, não, pode passar que ela te responde. Até agora ela não me respondeu, não. Mas tentou. Vamos fazer ao vivo. Chama ela aí. O Loares vai com seu poder, com seu power, Loares. Vamos aqui. Chama ela aí e fala assim, oi, Rose, boa tarde, tudo bem? O Lolo tem moral, Cris? Não. Tem, porque eu não respondi, mas acho que ela tocou. Vamos perguntar. Lolo, a cobrar não. Oi, Rose, tudo bem? Olha, a Cristal, nós estamos aqui na Hora da Venenosa. A Cristal quer fazer uma pergunta aí pra você. Ao vivo. Rose, tudo bem, querida? Deixa eu te perguntar. A Maiara e Maraíza realmente ligaram pra Simone Simara pedindo desculpa pelas declarações da Maraíza na rede social? Responde aí pra gente, Rose. Um beijo pra você. Beijo, te amo, Rose. Rose é a empresária da Maiara e Maraíza. Só isso. É, 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 só fofoca. Segundo relatos aí, Maiara e Maraíza teriam ligado pra Simone Simara e pedindo aí desculpas, pedindo desculpas sobre aquelas coisas que a Maraíza foi pra rede social falar, sobre a Simone Simara terem sido escolhidas como embaixadoras ali da festa de Barretos e falando que embaixador só tem um, que é o Gustavo Lima, Maraíza chegou a falar assim que ninguém quer algo que não queria nem de graça, essas coisas assim que a gente já vem contando pra vocês. Marília Mendonça. Será que foi despeito por elas não terem sido, é, será que elas se acham mais famosas que Simone Simara? Não, não, eu acho que não foi despeito, despeito não, eu acho que foi mesmo querendo alfinetar. Aí a gente até contou que a Marília Mendonça entrou nesse meio aí, falando que as mulheres têm que dar o suporte a mulheres, têm que apoiar mulheres, e aí depois disso, a Mayara teria conversado com a Maraíza e falado assim, ó, mana, manzinha, vamos ligar pras meninas, vamos ligar pras coleguinhas, porque a gente não pode, Marília tá certa, mulheres têm que apoiar as mulheres, e aí vai que ano que vem nós somos escolhidas as embaixadoras, a gente precisa de todo apoio, vamos ligar pras duas, pras coleguinhas, vamos conversar, vamos pedir desculpa. Aí que a Mayara teria tido essa iniciativa, elas teriam ligado principalmente pra Simone, e a Mayara falou assim, ó, ô coleguinha, Maraíza também quer ligar, quer pedir desculpa, porque ela não devia ter escrito aquilo, falado aquilo na rede social, mas já escreveu, né, foi printado. Eu tenho uma sugestão, vai até bombar, você gosta de festa de Barreto, mas você já foi. Adoro Barretão. Coloca no palco lá, né, o quarteto, Mayara e Maraíza, Simone e Simara no mesmo palco. Quinteto, é Marília. Aí depois, você sabe assim, era tudo fingimento pra gente chamar atenção no palco de Barretos. É, eu não sei, eu sei que bombou, porque eu vou falar, vou ser bem sincera, na época de Barretos esse ano, eu vou estar de férias, mas eu não vou conseguir ir pra Barretos de novo, mas eu vou voltar em Barretos. Vocês me aguardam que eu vou voltar em Barretos. Agora, Mayara, o que que é isso, menina? Tá de mudança. Ah, Mayara muda, né, Peuxa, perdeu a voz, não? Não. Ainda falando de Mayara e Maraíza. Mudou pra onde? Ela mudou recentemente pra Goiânia. Isso, voltaram recentemente pra Goiânia. Inclusive, estão fazendo uma casa aqui. Que casa, meu bem. Tem casa nova aqui, que vai ser a casa da família e tudo mais. Não vai ser a nova casa de Mayara e Fernando, não. A Mayara vai se mudar pra casa do Fernando. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. De Maricuia. Será que ele tá gostando dessa ideia? Será que é verdade essa mudança? Ela não tá indo rápido demais, acessando. Solta o vídeo e aí você me conta a reação do Fernando. Casamento tá jato. Solta o vídeo aí, ó. Você tá indo pra Goiânia? Quando? Tô indo amanhã buscar minhas coisas, pra trazer pra sua casa. Você tá feliz, não tá, amor? E ele? Você vê que felicidade... A mulher vira pro cara e fala... Repete o vídeo, olha lá, ó. Repete. Você tá indo pra Goiânia? Quando? Tô indo amanhã buscar minhas coisas, pra trazer pra sua casa. Gente, você tá feliz, não tá? Parece que a cara dele, ele queria falar assim... Vamos segurar um pouquinho? Ele queria falar, sabe como? Então, eu acho o seguinte... Cristal, e se a Carla Dias mandasse... E aí, amor? Não, 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 não. Vamos fazer um remoto aqui do carnaval? Ele vai falar assim... Não posso, cara, porque agora eu sou da Passarinho. É da Passarinho, é a Passarinho e o Passarinho. E aí, o que que acontece? Ela vira e fala assim, Cris, ó. É dia de TVT. Aí, o que que acontece? Eu acho, assim, que a Mayara, ela é daquelas que vive intensamente. Já que é pra amar... Mas esse intensamente não sufoca a pessoa? Eu acho que não. Eu acho que o Fernando tá gostando disso. Eu também acho. Ele já foi em vários shows. O homem tem... Ó, eu acho assim, ó, casal, gente. Tem toda a liberdade pra falar assim... Amor, vamos ficar um, dois, três dias longe. Eu preciso da minha liberdade, você precisa da sua. Eu não gosto desses relacionamentos grudentos. Eu gosto de seguir... Acho que a Mayara é daquela, assim, ó, que gosta de viver intensamente. Eu gosto só da minha migrudenta. Mostra que ama, demonstra. Mas boa sorte pra eles, né? Eu acho que logo, logo... Mayara, chama a gente pro casamento. Eu acho que logo, logo, vai vir é Passarinhozinhozinhos. A Passarinho, o Passarinho, vão ter Passarinhozinhos. Eles estão arrumando o ninho pra vir Passarinhozinhos. Mas ela não estava de dieta? Ele está. E devorou um ovo de Páscoa? Mas continua de dieta. Diva. É diva. Já que eu acho o seguinte. Se Marília Menonça tá pedindo patrocínio pra ovo de Páscoa... Imagina a gente. Quem somos ou não? Por favor, nos patrocínio também. Vamos rir pra trás. Solta o vídeo da Marília. Mas tava aqui pensando, né? O que eu tenho isolado. Mas tava aqui pensando, né? Não é porque é fit que eu tenho que comer o negócio inteiro de uma vez, né? Mas que é gostoso, é. Ó, recheado. Gostoso e caro. Por favor. Marcas de ovo de Páscoa, Fit. Marcas de produto Fit, me patrocinem. Vocês são muito caros. Eu concordo plenamente com o Marília. Gente, pra quem tá faturando 30 bilhões por ano, como é que é o negócio? Ah, mês. Deve ser mês, né, Lu? É, porque 300 mil show. Quase um show por dia. Mas eu vou falar agora. É por isso que tem dinheiro. Porque, ó, segura. Não sai gastando a torta direito. Se Marília Mendonça quer patrocínio de marcas Fit, nós também queremos. Por favor, nos ajudem. O Lóris voltou agora pra academia. Agora, Marília, deu um bom exemplo, ó. Não é porque o ovo é Fit que tem que comer tudo de uma vez. Eu comeria. Mas Marília, sensata. É Fit, se você comer tudo de uma vez, vai ficar, vai engordar. Mas Marília, Marília foi muito sensata. Não comeu tudo de uma vez. Deu aí um bom exemplo. Que tá firme e forte na vida fitness depois que perdeu peso. Então, tá de parabéns, Marília. E se você conseguir um patrocínio, consegue pra gente também, tá? Um beijo, Marília. Dona Ruth, fala comigo. Tô com saudade, viu? Um abraço. Ela não tá falando que você não vai, não? Ela não tá falando que você não vai, não? Não, acho que... Faz o seguinte, vamos ver se ela fala com você. Manda um WhatsApp pra ela, convidando a Marília pra vir aqui, falando que a gente quer fazer uma matéria com a Marília sobre essa vida fitness dela. Vamos mandar uma mensagem pra ela. Manda uma mensagem, vê se ela te responde. Ela tá desculpando. Ela tá desculpando. Vamos lá de coisa séria agora. Vamos. Olha, tem estreia chegando pra você ligado aqui na Record TV, né? Tem, gente. É a nova superprodução bíblica da Record TV, Jezabel. Na verdade, é uma macro série, né? Porque tem a minissérie que é pequena, a macro série que é grande. Ela estreia dia 28 de abril. É isso? Dia 23. Desculpa. Dia 23. Já, já. Dia 23. Atenção, corrigindo. Estreia dia 23 de abril, às 8h45 da noite, né? Equipe técnica e artistas brasileiros foram enviados ao exterior para gravar um dos mais importantes polos de cinema do mundo. Isso, ó. E a gente revela que lugar é esse onde acontecem as filmagens de Jezabel. Vamos conferir? Tudo parece pequeno, diante do majestoso e intrigante Palácio de Barra. Aos pés da construção que se confunde com a montanha, no inverno corre um rio raso e transparente, que vai recortando o Vale do Nilo. Dependendo da estrada tortuosa que você siga, ainda é possível ver no fim do horizonte montanhas cobertas de neve. Estamos num pedaço inconfundível da África. Um território de contrastes, um país de extremos, que parece parou no tempo, acabou de sair de um filme. Estamos no Marrocos. Chegamos por Casa Blanca, que não à toa deu o nome ao filme clássico. Neste local, usar véu é sinal de respeito à tradição. Desparada no mapa, Casa Blanca, no norte da África, é a maior cidade do Marrocos, com cerca de 7 milhões de habitantes. É um polo comercial, industrial e turístico. O motivo é simples. Lugares como esse atraem não só turistas do mundo inteiro, mas também os próprios habitantes da cidade, que não se cansam de admirar essa arquitetura. Os detalhes das construções em delicados mosaicos ou desenhos esculpidos em portas e paredões de mármore impressionam. Os mercados agitados e divertidos da Medina, a cidade antiga, onde sempre você é surpreendido por uma novidade colorida. Nem o Mustafa sabe mais quantos itens tem por esses labirintos. Sua loja há mais de 30 anos. Mas o Marrocos de Mustafa e de tantos vai bem além da variedade e da pechincha das lojinhas, nem sempre pequenas. Há oito horas daqui e estaremos na chamada Hollywood marroquina. A região de Uar Zazate, a mais cinematográfica de toda a África. Onde desembarcou e morou por quase dois meses uma equipe inteira da teledramaturgia brasileira. É mais uma superprodução da Record TV que vem produzindo novelas e séries para a televisão perseguindo a mesma qualidade e tecnologia de cinema. São quase 100% das cenas gravadas no Marrocos. Algumas coisas em cidades sonográficas aqui no Marrocos e muitas coisas também externas, em deserto. Dessa vez, a equipe se dedica a Jezabel, a mais nova superprodução bíblica da Record TV. Um desafio daqueles para toda a equipe. É bastante seco. Acho que o que mais incomoda é ser muito seco. E a inversão térmica que tem, né? A gente está agora morrendo de calor, sendo que a gente passou horas agora tremendo de frio. Daqui a pouquinho começa a cair a temperatura de novo e baixa muito rápido. E o trabalho não termina quando a luz acaba. Muitas vezes, os atores e a equipe técnica continuam as filmagens à noite e até durante a madrugada. Mesmo diante dessas condições adversas do tempo, muito frio aqui no alto da montanha e também muito vento hoje. Com todas as frentes da novela em ação, da produção à direção, passando pelo figurino, maquiagem, cenografia, arte, continuidade e equipe técnica. Voltamos no ano de 870 a.C. Cada detalhe da locação e do cenário ao ar livre foi pensado para recontar com fidelidade a história. Quando o diretor dá o sinal, viajamos no tempo. Lidia Lisboa vai dar vida a Jezabel, sua primeira protagonista vilã. Agora ela está de princesa fenícia, depois ela vira rainha, uma personagem ímpar. Jezabel foi uma princesa fenícia que cultuava vários deuses. Uma sacerdotisa dominadora de personalidade forte, que manipula o marido Acabe, um rei de Israel. E como ela é muito articulada, então ela vai cercando, sabe? Jezabel foi uma das mulheres mais conhecidas no Antigo Testamento. Viveu conflitos, dramas e participou de armações para conseguir poder. Além de perseguir quem era contrário às suas ideias. Amor, ela mata sorrindo. Uma trama de muito suspense, intriga e romance. O rei Acabe, marido de Jezabel, será interpretado pelo ator André Bancóf, encantado com o roteiro e as locações no Marrocos. Vamos esperar muita coisa. O Acabe é um rei novo, que tem um poder na mão, que tem uma loucura exacerbada, e que, para ele, como rei, ele pode fazer o que ele quiser, mandar como quiser, ele é o rei. Então, ele não tem muitos princípios, não. Acostumado a séries e produções cinematográficas, André conta que se preparou até o último instante para encontrar o tom perfeito para o rei Acabe nas gravações no deserto. É um ritmo muito mais acerado, dá um friozinho na barriga, sempre dá. Primeira cena, e com um cavalo hoje, gente. Por conta da longa experiência no hipismo, em muitas cenas como essa, Bancóf dispensou o uso de dublês. Para que sequências assim ganhem vida e sentido, saiam perfeitas na TV da sua casa, um batalhão trabalha duro, em vários turnos. Esse movimento que você está vendo aqui acontece durante todo o dia, é quando os atores trocam as locações. Dezenas de carretas que trazem equipamentos de luz, som, imagem e lentes de cinema. Aí, tudo montado, texto na ponta da língua, é só gravar. Apenas uma vez, ou a exaustão. Ou até chegar o mais perto possível do que os diretores considerem próximo à perfeição. Agora volte ao trabalho. Antes mesmo da edição, da aplicação de efeitos visuais e filtros, antes mesmo de ir ao ar, a rotina nos estúdios famosos e em cenários naturais tão impressionantes, já são coisas de cinema que nos deixam ansiosos pelo próximo capítulo. É, lembrando pra você, gente, a estreia dia 23, às 8h45 da noite. Que produção, hein? Super produção, gente. Mais uma mega produção. Não, amiga, você viu o Bancoff? André Bancoff. Lindo. Dispensando o dublê. Adoramos. Você viu o cavalo empinando. Deixa eu falar. Já quero ir lá entrevistar ele. Você quer, né? Já quero. Eu sei, eu sei. Já quero pegar esses babados. Será que o André faz o tipo dela ou não? Não, acho que não faz, não. Aliás, quem faz o tipo de Anitta? Pelo amor de Jesus Cristo. Ela faz o tipo... Como é que é? Ela não tem perfil definido. Anitta, pra mim, tá naquele esquema assim, ela não quer saber quem jogou a água. Ela vai passar o rodo e não tá nem o momento. Mas ela não tá pegando o Medina? Porque, então, Anitta postou essa foto aí, esse relato aí, na cama com um rapaz. Mas calma, calma, que o rapaz que tá na cama com a Anitta é o irmão dela, o Renan Machado. Porque ela disse que tá cansada de dormir sozinha, que não sei o que tem. Aproveitou a companhia do irmão, o Renan. Só que, momentos antes, momentos antes dessa publicação da Anitta, uma outra publicação foi que chamou a atenção, que é essa publicação aí, ó. Que essa foto começou a rodar na internet, muita gente questionando quem seria o rapazinho. O rapazinho aí, na verdade, é um homem de 37 anos, chamado Otávio Barros, empresário, e, ao que tudo indica, não é muito fã de funk, Oloares. Sabia dessa? Peraí, o cara não gosta muito de funk, não. Não parece que ele é muito fã, não. Ó, a Anitta, o que que acontece? Os fãs de Anitta já estão começando até a criar perfil pro casal, já estão shippando um romance entre Anitta. Ou seja, os fãs da Anitta gostaram do rapaz. Gostaram. O que que acontece? A Anitta conheceu ele em janeiro, fevereiro, quando ela foi pra Aspen, nos Estados Unidos. Ele estava numa turma de amigos da Anitta. Ou seja, tem bala na agulha também, né? Já tem bala na agulha. O empresário, logo. Empresário. E aí, o que que acontece? Nos relatos... O empresário é um homem rico, gente. Nos relatos de quando a Anitta conheceu o Otávio, eles foram pra uma boate que só tocava rock. E a Anitta até falou, brincou, falou assim, ah, que o Otávio é o único aqui que conhece o rock que tá tocando na boate. Ou seja, o cara manja de rock, de outras músicas, mas, ao que tudo indica, não manja muito de funk. E detalhe, faz a linha solteirão já tem um bom tempo que não engata... É pegador, né? Não quer nada a sério. Não engata nenhum romance sério, não. Tipo, desde 2012, por aí. É. E aí, o que que acontece? Muitos fãs já estão especulando se realmente é um romance. Muita gente perguntando, cadê o Medina? E aí, afinal de contas, Anitta tá com quem? Anitta tá pegando quem, amiga? Anitta tá com o Otávio? Tá com o Medina? Ninguém tá entendendo mais nada. A gente já sabe que Anitta... Como é aquela música Eu Sou de Todo Mundo, como é que chama lá? Amiga, você tá querendo fazer o quê, amiga? Não tem uma música que eu falo que eu sou de todo mundo? Tem uma música que eu falo isso aí. Acho aí, Alê. Digita aí naquele... Eu sou de todo mundo aí. Mas a questão é, o Otávio, e muita gente já foi pra saber aí o que que o Otávio faz à vida. Resumindo, não é pobre. E deixa eu te contar uma coisa. Acharam uma frase antiga de Otávio que descreve caso o romance dele com a Anitta não vá pra frente. Escuta essa frase de Otávio. Antiga? Antiga, já foi publicada há muitos anos na rede social dele. O amor é como a gasolina da vida. Custa caro, acaba rápido e pode ser substituído pelo álcool. Amor é como a gasolina da vida. Vamos ver o seguinte, tem muito mais notícias aqui e fofocas também, mas vamos fazer o seguinte, a programação noturna da Record TV Goiás está bombando o cristão. Está. E a Juliana Pertini vai contar essas bombas noturnas pra gente. Oi, gente, é terça-feira e olha, a programação da Record TV de hoje promete. Às 7h45, você não pode perder as emoções e a Terra Prometida. Isso vai dar o que falar. Se eu sair daqui com vida, eu entrego a Aruna pra vocês. Então, grande Adão Zedek, qual é a sua decisão? Uma forte aliança contra Israel pode se formar. Às 8h45, tem Jesus, uma história que emociona a cada capítulo. E nesta reta final, tem muitos ensinamentos pra você. Se não colocar minha mão, a ferida em seu flanco. De maneira nenhuma acreditaria. Jesus, últimos capítulos. E às 9h45, tem o Jornal da Record. Adriana Araújo e o Celso Freitas trazem as notícias de um jeito ágil, moderno, com grandes reportagens e séries especiais. É você sempre bem informado. E a partir das 10h30 da noite, tem Cine Record Especial. A luta pela humanidade será na água. Quero tudo carregando. Na noite, a Batalha dos Mares. 10h30 da noite. Fogo! No Cine Record Especial. Logo depois do Cine Record, continuam as aventuras da policial corrupta, que é forçada a integrar uma força-tarefa anti-corrupção do FBI. e vê se pode em mais um episódio de Shades of Blue. Oi, filha. Como foi o teste? É você quem vai ser testada agora. Não, espera. Shades of Blue. Segredos policiais. Então é isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Obrigada, Juliana Petili, trazendo a programação no turno da Record TV Goiás. Mas atenção, achou a música, hein, Alê? É do Tribalistas, né? Já sei namorada tribalista. Aí, o Anitta é de todo mundo e todo mundo quer bem, Anitta. Ela é de todo mundo e não é de ninguém. Não é de ninguém, todo mundo quer bem, Anitta. Adorei. Gostei. Aumenta, Alê. Volta no refrão. Volta no refrão. Eu sei onde, eu sei onde ficar agora. Só me falta sair. Não tenho paciência pra melhorar. Bom, essa é a música de Anitta. Anitta tá louca. A Coca coloca aqui, ó. Anitta tá louca. Calma, respira. Calma, respira. Gente, imaginei, eu sendo de todo mundo. Você imaginou sendo todo mundo, né? Deve ser bom ser de todo mundo, né? Eu ia te chamar de outra coisa. Eu ia te chamar de corremão. Vamos falar o seguinte. Esse famoso mudou de visual. Será que é porque ele tá em baixa? Não, mas ele não tá em baixa, não. Não, não. Qual foi o último sucesso dele? Qual foi o último sucesso dele? No acordo do prédio. Vamos acordar esse prédio. Não, mas esse é antigo. Não, não. O do MC Quequel. Vingança do MC Quequel. Ah, sofazinho. Luan Santana. O que aconteceu com o Luan Santana? Depois de seis anos, resolveu tirar a barba. E mostrou todo o processo pra gente. Gente, eu tô passada. Seis anos de barba. Vamos ficar com a cara pelada de novo, só pra ver o que que vira. Vai, agora você tem que... Ó. O que que foi? Tu não quer? Será que eu desisto? Não, vai. Coragem. Gastando água, torneiro aberto, diretão. Eu não vou ficar bom de caminhão aqui, não. Não, já pra jantar, eu vou montar tudo. Olha, água aberta, torneiro aberto. Fecha torneiro, rapaz. Fecha. Luan. Fechou, Luan. Fechou. Te escutou. Ou seja, tirou a barba. Tirou a barba. Nossa, o cara de menininho. Aí. Cara, minha cara é estranha, cara. Minha cara é estranha. Meteoro da paixão. Oh my God. Libra estranha. Pode? Então, é... Ações gostaram ou não? Então, muita gente gostou. Né? Acho que é difícil uma fã aí que não tenha gostado muito. Óbvio que muita gente falando que ele ficou bem mais novo. Muito mais novo. E olha aí, ó. De barba, sem barba, voltou a ser aquele menino. Eu prefiro com a barba. Apesar de eu não gostar de barba, eu não gosto, mas ele fica com cara de... Mais homem, né? De barba, vamos dizer assim. E com cara de menino, eu quis dizer que ele fica com cara de menino, sem barba. Vamos lá. Quem é a famosa que fez um desabafo na internet? Quem fez um desabafo. E que muitas mães podem concordar e muitas mães podem querer trocidar essa famosa... O cristal e a cobra vini. E eu quero saber quem é a famosa que fez uma revelação. Dudu, revela o rosto da bonitinha aí pra gente. Prilim, pim, pim. Quem é? Nossa. Joana Piovani revelou como é viajar com os filhos. Escreve, solta o vídeo dela. Não tem nada mais insuportável do que viajar com criança. E olha que eu tenho três, hein? Eu acho que eu já tô com essa decisão tomada. Não dá pra viajar com esses sacis que eu pari, de jeito nenhum. Uma vez eu já vim... Fica quieto, você. Eu já vim ir pra Paris com o Dom, mas ele tinha três anos e era sozinho, né? Então ele ficava dentro do carrinho, amarradinho. Foi difícil porque tava meio frio, meio chuvoso. Mas ele era sozinho e ficava ali no carrinho. Agora com esses três, a gente tem que andar nessa calçada cheia, de gente mal-humorada. Pastorando, porque os sacis vão olhando pra tudo. Menos pra frente, quando na hora que tá olhando pra frente, a gente tem que olhar pro chão. Cai. É de matar. Graças a Deus a gente veio aqui agora pro quarto. Pro quarto não, pro apartamento. É bom que aqui a gente tranca todo mundo, né? Aqui eles estão sob controle. Que horror! É. Já tomou o seu anticoncepcional hoje? Tá fazendo de um psiquiatra. Né? Tá nervosinha aí. Ela chamou de sacis os meninos. É, e é insuportável viajar com crianças, ainda mais com três filhos, né? Na hora de fazer o negócio lá, e virar o joinha. Na hora de fazer as crianças, todo mundo acha bom. Mas depois não lembra que tem que cuidar, não, né? É por isso que quando me perguntam se eu vou ter filho, eu falo que eu ainda não sou. E aí, e fala ali se o papo poderoso, cadê? Eu tô chocando, ela tá surfando, né? O papo tá surfando, ela foi viajar com os filhos, foi pra Paris com os filhos. Depois dessa, meia amiga... Vambora! Vambora, né? Tchau pra você, Cristal. Beijo pra todo mundo. Beijo, sacinho. Tchau, Léo. Tchau pra vocês. Tchau, Goiás. Obrigado pela audiência. Seis horas da tarde tem a Silvia Alves e o Cidade Aleta Goiás. A Silvia é apaixonada no filho dela, viu? Beijo pra vocês. Tchau, Goiás. Só tem um? Só tem um. É, Loura, bem feio. Obrigada.